Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Duby e estamos hoje gravando, acho que até agora vai ser o projeto mais exclusivo que teve no canal e mano, vai dar muito o que falar, o Jetta tá ali atrás, meu Civic tá ali atrás, é, tá alugando o Jetta, estamos aqui com o Petrohead, com o Luan, a gente vai gravar mais um Project Cars aqui e dessa vez filho, Skyline R33 mano, esse é um GTR G1 mano, tá entrando um quadro, o canal dele vai tá na descrição, bora curtir esse carro que eu vou mostrar cada detalhe, a gente vai dar um rolezinho, acelerando forte hein mano, o coração vai ter que tá bom viu com o canal, oh, rapidão, rapidão, volta aqui, metinha, 3 mil likes, que é um GTR, se você quiser ganhar um Jetta de graça, primeiro link na descrição, você vai saber como, e é de graça galera, de verdade, não tem que gastar um real, só se tá forçando, Luan, é, só se for por dentro, tem parada pra não. E aí O que é isso? 3, 2, 1, I'm the king! Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, vou apresentar pra vocês aí do canal do Dubb o meu carro, um Skyline R33, esse carro aqui véi, é minha paixão, é um projetinho da hora, é assim, em questão de, eu tô começando a, eu primeiro eu peguei pra, digamos, levantar o projeto, porque tinha muita coisa errada no carro, tinha muita gambiarra, ainda tem bastante gambiarra, e eu tô tentando removê-las, deixar o carro voltar ao estado de zero, pra gente começar a mexer nesse carro aqui, vir uma preparação mais legal no carro. Então, é um Skyline, originalzinho, 280 cavalos, é um GTST, câmbio manual, tração traseira, 5 marchas de um câmbio praticamente indestrutível, é um RB25DT, o motor desse carro aqui, que é um 2.5 turbo, famoso aí no meio de preparação, porque é um motor que, vem bastante potência, digamos que ele é o equivalente a um JZ, e é um carro que, difícil você não amar se você andar nele. Você é daqueles que estão muito cuidadoso com o carro, ou aproveita o que tem no motor? Não, eu acelero muito, mas eu sou, eu tenho muita dó do meu carro, então, tipo assim, agora tem uma roda pegando, toda vez que aquela roda pega, sai um pedaço da minha alma. O que você pretende ainda fazer de ônibus no carro, cara? Cara, pretendo fazer suspensão, trocar turbina, eu queria passar o, voltar o volante dele pro lado certo do carro, do lado direito, né? Tem um monte de coisa que eu quero fazer no carro, aí, tipo assim, né, o que eu pretendo fazer o mais cedo possível é trocar a suspensão do carro, porque o carro não tem suspensão, tipo assim, tá, tá tudo estourado, o amortecedor de traseira é gambiarra de Gol G3, é, tá um negócio assim, feio. Caminho da embreagem do meu círculo. É, não, tá, isso aí, tá daquele jeito lá, e, tipo, depois vim potência, colocar uma K27 no carro, aí eu fazer o coletor de inox, tal, as injeção e pá, e fazer todo... Espera vir em quanto de motor? Cara, o objetivo é vir uns quentinhos de motor. Muita gente para pra tirar volta pra perguntar do carro? Bastante gente. Tá exclusivo, né? É diferente, né, velho? Pô, é um troço que chama muita atenção, porque é um bagulho que você não vê todo dia, né? É um carro... Oi? Amém, não tem exclusividade, né? Na verdade, eu não ligo tanto pra isso, tipo assim, por mim, eu queria que tivesse 500 desses no Brasil, porque eu queria que a galera pudesse viver o que eu vivo, tá ligado? Porque é muito legal o carro, então, é... eu não tenho carro porque ele é exclusivo, eu tenho carro porque ele é legal. Dá pra gente fazer uma manipulação na edição e dar uma volta nele? Com certeza. Você falou que você tá com 280, 240 de roda, vai, 235 de roda. É, por aí, 230 de roda. Mesma coisa que o Jetta, vamos por do lado? Claro, bora lá. Tá isso aí. Não, você acha que eu vou perder essa oportunidade? Bora pro México, gurizada. 45 dias a gente tá lá. Os Vag contra o JDM. A pesão versus a pesão japonês. Bora, 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 bora. Rapaziada, viado, na moral, você vai assumir, eu tô com o fio na barriga, não de medo, mas de ansiedade, velho. Tá ansioso? Ah, que ansiedade, velho. Só de ouvir esse ronco na orelha, velho. Flunter. O Flunterzinho não pode faltar, né, cara? O JDM total. Na minha concepção, é perfeito. O setup que você montou no carro. Foi o que a gente falou agora, né? Falta desse lado aqui o rolando. É, falta desse lado daí. Aí ia ser mais perfeito ainda. E falta o intercoolerzão, porque, tipo assim, ele faz, você vê que ele faz, mas eu queria que ele fizesse aquele, sabe, aquele barulho mesmo, mais puxado, assim, do Flunter. E ele não faz, porque ele não tem intercooler pra isso, porque não tem, tipo assim, o intercooler do carro é bem pequenininho. Então ele... É só isso, né? Caralho, velho. Pô, não dá, velho. Eu ia fazer um quilômetro por umito com esse carro. Mas eu faço. Você vai ver, ó, a gente tá saindo, olha onde tá o ponteirinho, ó, gravem o ponteirinho. Ele vai se mexer. Você pode ter certeza que ele vai baixar do rolê. Nessa volta. Oi? Nessa volta aqui. Ó, 5 mil, ó, VTECzão. Ai, caralho. O cara ali atrás já tá caindo, velho. Caralho. Ó, rapaziada, eu não vou mais querer o Jetta nem o Cif. Não tá adianta até comprar o Skyline, né? Aí, vamos lá. 3, 2, 1, vai! É só que a turbina é muito vazia, velho. É só que a turbina é muito vazia. Não vai. Você sabe, né, Dami, que você tá no mundo dos doentes. Agora você foi abduzido pro mundo das trevas aqui. Para. Vamos fazer voltando, aqui é muito desnível. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E não é um carro tão forte, velho. Não, não é um carro forte. Mas é a sensação. Tipo assim, é um carro... É mais fraco que o seu Jetta. Em potência, assim. Sim. Mas é divertido, velho. Então, tá. Ó, só desentir isso aqui, ó. É aqui, mandado. Nossa, o senhor. Um tirinho ali, um backfire da vida. Saiu fogo? Não viu? Eu não sei se sai fogo quando ele faz esse... Agora que a turbina alivia até um tranco pra frente. Tá. O freio motor dele é forte. Quero sair dessa parte aqui. Tá muito ruim. Os caras tão me travando aí. Esse Jetta manco aqui me travando, cara. Sacanagem. É, o Jetta não é meu, não. O Jetta não é seu mais? É, do Itaú. É bem isso aqui. É, é feito pra você, velho. Olha isso. Meu Deus do céu, velho. Como que você dirige esse carro e depois dirige, sei lá, o Golzinha B, o Golf? O que que tem? É muita diferença de tesão dirigir, mano. Ah, é muito diferente, velho. Isso é louco diferente. Não tem, realmente não tem, não tem comparação, velho. Você dirigir um carro desse, assim, é muito raiz o negócio. É muito, velho. Tudo faz barulho, tudo treme. É, é muito da hora. É totalmente diferente. Como eu falei pra você, tipo assim, é o carro mais legal que eu já dirigi na minha vida. E, tipo, eu já dirigi bastante coisa muito mais forte que isso aqui. Claro, esse não é o carro mais forte que eu dirigi. Um upzinho, um stage 3, dá pau nisso aqui. Mas... É, quase o peso, talvez. É, mas é o carro mais legal, velho. Não tem... Você não acha coisa mais diferente que isso aqui? O mais da hora de tudo... Ah. É que você dirige o carro. Como assim você fala? Muito cara que eu ando fica com dózinha. Não, quem tem dó é violão. Você até falou, você postou, na verdade, nos stories, respondendo nos comentários, que, mano, é muito bom quando você responde nos comentários. Você curte as respostas nos comentários? Aí o cara falou, é, você tem a Assam do Golf GTI, não sei o que lá, ou... Ah, do cara. Você falou, irmão, o carro é feito pra acelerar, irmão. É, tipo assim, você montar um carro forte e, ah, eu não vou acelerar porque eu tenho dó do carro, bicho, não monta, velho. Não monta, exato. É, deixa pra outro montar e ser feliz, entendeu? Pra que você vai montar um negócio se você não vai querer acelerar? Ah, é tipo assim, tem gente que curte montar por montar. Mas, assim, é... Cada um com a sua pira, tá ligado? Mas, pô, projeto forte, o cara andar na rua e tal, A pausa é o feito pra acelerar o negócio. Pô, não dá, velho. Não é isso, cê é. Cê nunca ligou o rádio do seu carro, né? Não tá funcionando. Nem precisa, velho. O rádio não tá funcionando. Cara, eu me divirto muito nesse carro, é isso, muito, 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 muito. Cara, mas deixa eu fazer uma proposta porque eu sou muito humilde. Se um dia você quiser trocar pau a pau o Jetta no Skyline, eu não ligo pra dinheiro, eu troco, eu aceito. No caso, é o SI agora, né? Porque o Jetta não dá mais, mas é o SI. O Jetta já era. E o que cê ajudou as trocas de marcha? Vai no 12? Isso, tá mal. Agora tá pelando com 5 mil giros, velho. É lógico. O cara quer bem galgento, ele tem que proteger, velho. Mas não dá, velho, não dá. Não dá, velho. Dá pra andar só por caderno pra lá, não é? Aqui não fica mais a porta? Não, a porta lá tá estalhada, velho. Agora, onde tem as cores ali. Aqui não vai entrar pra lá? Não. Eu não sei muito o que ele tá querendo fazer, velho. Você vai ter que voltar de qualquer jeito pra ir no caminho. Imagina dar um driftzão aqui, ó. Aqui é nada que deve ter uma automação, né? O Jetta já travou no banco, velho. É, eu tava pra não cair, né, cara? Se não cair no seu pó, velho. Esse é o famoso Nando no 12. Você tem uma... Você grava os carros e depois posta o Nando no 12 no carro, não é isso? Tá, tá. Fui doente. Esse carro aqui foi sempre um sonho pra você ou você conheceu, gostou ou comprou em amor? Mano, eu sempre curti o JDM, mas meu sonho mesmo sempre foi montar um Silvio da vida, um RB26 Forte. Meu sonho sempre foi um Silvio. Aí, tipo, eu vi esse carro... Você faz isso lá pro RB ou deixa o SL? Não, o SL é um nicho, não gosto daquele motor. Não, quatro cilindros. O bagulho é se escaneca, o japonês é bagulho é se escaneca. Parei que o céu tava mais. Tando um golinha a mais. É massa de ver, hein? Tração traseira ainda, mano. Ah, mas não muda nada se a tração traseira já tem isso aí. Ah, não. Depois que tá rolando, não muda nada. Para de empurrar, velho. Não, não. Tipo assim, a sensação muda. Mas a questão, assim, de desempenho não muda. Você acha que não? Não muda. Não é que eu acho, com certeza. Não tem porquê mudar. A lógica de empurrar e puxar o carro desenvolve diferente. Não, mas isso aí depois que tá andando não muda mais nada já. O negócio é mais, tipo assim, se fosse mudar... Uma saída. É, se fosse uma saída, uma coisa assim. Mas como já tá rolando aí, não muda mais nada. As duas que o Jetta andou na frente, ele saiu antes e minha turbina é muito menor. É, não. É porque, tipo assim, eu tenho que sair, com o giro ali nos 4 mil, quase 5. Se ele sair antes disso aí, é um lag, bem, gigantesco. Não dá... Deu pra ver as duas, tipo, essa última, não essa agora, mas a penúltima. Na hora que o carro começou, tipo, se dá pra ver, que seu carro ia passar. Fato, aí ele acabou freando até. É, tem que frear, né? A diferença dá pra ver. Mas os dois andam muito perto. É bem perto, mas você anda mais. Muito louco. E é um skyline, né, irmão? É um skyline. E aí, você curtiu o carro? O que você achou? Sonho de realizar o total, velho. Gostou de andar? Sonho de realizar o total. É o que você imaginava? É mais, é menos? O que você achou? É bem mais da hora, velho. É bem mais da hora. Porque, tipo, uma coisa é você ver, já tinha visto você andando e tal. Mas você tá dentro, você junta a roupa com a sensação, com o tramo nas costas, com a tocada que não tem frescura pra acelerar. Velho, na moral. É da hora, né, velho? Gravando ou não, eu gostaria que eu tava desse carro aqui por mais dois anos. Dois anos. É divertido, cara. Vou voltar pra casa com você. Depois pega um avião e vem. Pode voltar, pode voltar. Tá convidado. Só vou pegar a estrada com esse carro. Vamos passar um dia lá em casa, pô. Tá convidado. Vou pegar a estrada com esse carro, velho. O dia que você quiser ir lá pra Campo Grande, fazer uns rolês muito loucos lá. Só parecer que a gente... Tem uns 12 por lá, né? Não, dá pra fazer umas graças massas lá. Autônomo duas vezes por semana. Adaptar o Civic para o Lá. Tá, fechou então. Bora. Eu quero ver esse Civic automático aí. Quero ver se é reduzindo a borboleta. Vai ter borboleta, será? Tá, tem que dar, né? Porque tem. Tem como pôr, mas tem que colocar pra mim, porque senão não consigo adotar direito. Eu achei que a borboleta, tipo assim, achei que fosse ficar só no câmbio, tá ligado? Porque eu não sei como é o câmbio do carro que você vai usar também. Dá pra colocar pela parte própria da partilha hidrônica. Pra quem não acompanha o cara aí, se inscreve no canal dele. Mas ele faz... Ele vai montar um Civic SI automático, porque pra ele não consegue dirigir, né? Que não seja adaptado. Então ele vai colocar um automático e vai adaptar pra ele conseguir dirigir o carro. Vai ser divertido, hein, velho? Nossa. Vai ser um projeto diferente. É, tipo... Um negócio muito diferente. Não vai ter a diversão de um carro manual, porque o SI é legal pra ser manual. Mas vai ser divertido dirigir o carro. Vai ser divertido pra mim, velho. Um SI automático, velho. Vai ser divertido de... Tudo que é diferente a gente gosta, né? É, tudo que é diferente a gente curte. Não tem essa. É, tipo assim, se não tivesse um objetivo, sabe? Se fosse... Se alguém falasse, vou colocar um câmbio automático no SI por causa de, tipo assim, de conforto, aí, tipo, seria um aborto do automobilismo. Mas, pô, o cara é por necessidade. Então, vai ser legal. Essa é... Cada... O seu uso pro propósito que vai ser, vai ser muito massa. Vai. Vai ser. Só pra ter a nação, são 13 anos esperando. Tô ligado. Pra conseguir. Você imagina a maior que eu tô. Nossa, vai ser muito massa. Você tá. Vai ser muito top. Tá bom. Tá bom. É só uma troca de câmbio e é quase um DSG, caralho. Ah, tá. O bagulho é muito rápido. Faz uma pra galera comparar o bagulho. É um DSG na mão. Vamos sair de primeira marcha aqui, ó. É um manual de DSG. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá. Tudo bem. Dá pra trocar rápido. Vai trocar rápido assim, né? Não, mas é alguns anos de prática. Alguns aceleram. Meu Deus do céu. Passaram tudo assim no cortavio. Meu Deus do céu, velho. Eu vou vender com os dois caras. Pô, acho que eles arrancaram o seu negócio do segurando o volante ali. Eu tirei. Ah, você tirou? Tirei essa. Pra ele poder acelerar mais de boa, né? Ah, não. Essa passada de primeira pra segunda eu amo, velho. Ela dá uma grudada no banco. Maravilhosa. Ah, meu Deus do céu, velho. Eu não vou dormir nem tudo, né? O traseiro do carro baixa tanto que raspa ali atrás. Eu vou laxar o porto ali na hora. Vou precisar jogar o carrinho. Mas quanto tempo está com esse carro, mano? Agosto do ano passado. Passou um ano. É.